Só para o Isar, depois só para complementar aqui, a gente está falando um pouquinho sobre o Credit Suisse e a pergunta é, o que adiciona o Credit Suisse a esse cenário de incerteza? Na verdade eu queria fazer duas perguntas de hoje, o Credit Suisse, que acho que é a pergunta da semana, ou seja, você acha que pode ainda adicionar mais valorização do dólar em relação a outras moedas, nessa fuga por qualidade e depois eu queria só adicionar um assunto que não é muito, mas para trazer, se traz alguma preocupação para a inflação, que é a decisão agora da OPEP de cortar ainda mais a produção. Será que pode jogar nos preços para cima e impactar novamente, voltar a trazer preocupação para a inflação, o preço do petróleo, então tudo levando à economia americana, a DXY, enfim, mas qual que é a preocupação de Credit Suisse dentro desse contexto e agora a decisão da OPEP hoje de acelerar o corte na produção? Vamos primeiro pelo Credit Suisse. Digamos assim, a regulação bancária na Suíça é das melhores e o banco, todas as informações de outra conversa que eu tive hoje mais cedo com pessoas mais na área de private banking, que os clientes têm dinheiro no Credit Suisse no Brasil e na Suíça e elas estão se informando, é que o banco tem um balanço sólido, ele está passando essa... Nós aqui morremos de medo, todo mundo está muito escaldado, mas a situação do Lehman Brothers é incomparável com a do Credit Suisse. O Credit Suisse não está na situação do Lehman Brothers. Claro que vai ser um alívio quando tiver a solução, ou eles venderam um ativo, venderam... Eu estava assistindo, eu assisto vocês, eu estava assistindo mais cedo aqui, eu vi a pessoa que falou antes de mim aqui, de repente a operação brasileira, a operação latino-americana é muito bem estruturada, digamos que venda uma operação latino-americana, capitaliza o banco, ou venda um outro ativo que não seja a operação brasileira, acabou, vai ficar, o ambiente vai ficar melhor, é claro. Mas eu acho que o Credit Suisse é um detalhe pequeno, perto da... É um efeito colateral, vamos colocar de média proporção, não acho que é de grande proporção, dentro desse ambiente de alta de juros que ele derruba um monte de ativos e está até causando um calor tremendo lá para o Credit Suisse, que é um dos bancos suíços, um dos mais importantes. Eu acho mais importante a questão da OPEP. Geralmente o preço do petróleo é muito visto como... Ele dá um piso para outros mercados. O Brasil, vários emergentes e, de certa forma, também um pouco... Grandes empresas, elas não são muito importantes nos índices de ações dos mercados desenvolvidos. Mas a produção de commodities, ela pode dar um piso importante para alguns segmentos do mercado. Então, 80 dólares é bem razoável, até porque nós temos que fazer a transição para energias renováveis. Então, se a OPEP cortar e segurar o petróleo em 80 dólares, eu veria... Eu não acho ruim o petróleo parar de cair. Ele cair para 60 dólares, 50 dólares, que seriam, digamos, a gente entrar numa recessão sem a OPEP cortar. Causa outros tipos... Ajuda quem precisa de petróleo, para quem consome petróleo. Mas você causa um problema no mercado raio de americano, causa uma quantidade imensa de outros efeitos colaterais. Então, eu diria assim que a gente está vendo aí a administração global da crise. A OPEP ali segurando... Se o petróleo subir e voltar para mais de 100 dólares, 120... Aí cria outro tipo de problema. Mas ela sustentar o preço ali na parte de baixo da banda... Eu espero que mais retire do que coloque volatilidade no mercado.